Como você está se sentindo aqui na praia? Meu, muito pernilongo Mas a praia é bonita Tudo é legal Que bom E é isso E aí gente, vocês estão gostando dessa praia? Sim Tirando os pernilongos, né? Vamos falar real? Vamos falar real pra câmera? Né, Má? O que eu acho essa praia? A praia é muito bonita pra ver filme e foto Só Só Não, ó, a praia é linda Craquete Márbara Mostra aí, mostra aí pra câmera Só que pro... Ah não, eu tenho vergonha, gente Vamos só filmar aqui, então Olha Gente, Jesus Eu vou filmar minha bunda Filma minha bunda Será que eu tenho que dar uma espetáquia pra tirar isso? Filma meu pé borrachado Vou fazer isso em casa, eu tenho que ter uma banha e passar o negócio Olha, um, dois, três, quatro Constelação Borrachado Gente, eu vou estar muito feliz em assistir esse vídeo na minha casa Quando não tiver nenhum mosquito, nenhum borrachudo Vai ser perfeito Não, 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 não Obrigado.